Sejam bem-vindos ao mundo do agronegócio. Vejam as notícias que estão em destaque do Plantando Notícias desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro, aqui no RCA. Usina São Martinho quer usar milho para aumentar a produção de etanol. Preços do açúcar cristal seguem em alta e a Dinamarca Estônia registram os primeiros casos de Covid-19. Veja o cenário mundial nesta edição. E vamos às informações. A maior usina de cana-de-açúcar do mundo, a São Martinho, em Pradópolis, pode adicionar milho como segunda fonte de matéria-prima para impulsionar sua produção de etanol, informou a companhia. Várias usinas de açúcar e etanol à base da cana-de-açúcar, no Brasil, já estão adicionando maquinários para produzir etanol usando milho, um modelo visto como lucrativo. Nele, as usinas usam resíduos de cana como fonte de energia para processar o milho e expandir o período de produção para o ano inteiro, indo além da safra de cana, que ocorre de abril a dezembro. Seguindo este comportamento de mercado, o Grupo São Martinho disse que está avaliando a possibilidade de investir no processamento do milho e aumentar a capacidade de produção de etanol na usina de Pradópolis, uma das quatro unidades controladas pela empresa. A próxima notícia. Os preços do açúcar cristal seguem em alta no mercado spot do estado de São Paulo, de acordo com pesquisas do CPEA. Especificamente, no dia 20, o indicador CPEA Exalc, cor inculsa, de 130 a 180, mercado paulista, voltou a fechar na casa dos R$ 80,00 por saca de 50 kg, patamar nominal que não era visto desde o início de março de 2017. Em clima de entre safra de 2019 e 2020, usinas paulistas consultadas pelo CPEA elevaram os valores de suas ofertas, tendo em vista os estoques limitados do cristal para as vendas no spot. Usinas também voltaram as atenções para a desvalorização do real frente ao dólar, contexto que favorece as exportações. De 17 a 21 de fevereiro, a média do indicador CPEA Exalc foi de R$ 79,71 por saca de 50 kg, alta de 3,14% em relação à média, de 10 a 14 de fevereiro, de R$ 77,28 por saca de 50 kg. E a próxima notícia é sobre o coronavírus. Depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, na última quarta-feira, mais mortes foram confirmadas na Itália. Mais países europeus registram os primeiros casos do Covid e o Japão fechou todas as escolas. Nos últimos sete dias, 20 países confirmaram os primeiros casos de doenças. No Brasil, o primeiro paciente confirmado foi na quarta-feira. Outros 20 casos suspeitos estão sendo monitorados em sete estados. A Itália confirmou mais duas mortes por Covid, levando o número de vítimas fatais no país a 14. São 528 casos confirmados, o maior número que aconteceu na Europa. Dinamarca e Estônia registraram os primeiros casos da doença, segundo o jornal The Guardian. O dinamarquês havia voltado recentemente de uma viagem ao norte italiano. A pessoa infectada na Estônia é um homem irariano. Os números de casos confirmados no Reino Unido subiu para 15. Na Ásia, uma mulher. No Japão, pegou o coronavírus pela segunda vez. O país suspendeu as aulas em todas as escolas. A China adiou a volta às aulas. Segundo uma TV estatal, o país registrou 78.630 casos da doença, com 2.747 mortes. A Coreia do Sul registrou 1.776 casos, o maior número fora da China. E no Oriente Médio, a Arábia Saudita baniu na quarta-feira, portanto, na última quarta-feira, estrangeiros de fazerem peregrinações religiosas no país. A proibição vem cerca de dois meses antes do início do Ramadá, o mês sagrado dos muçulmanos, que começa no dia 23 de abril. Não há confirmação de casos no território saudita. O número de infectados no Irã subiu para 254. Segundo a Associated Press, com 26 mortos, o número de vítimas fatais no país é o maior fora da China. No Kuwait, um novo levantamento apontou 43 casos sem relação a 26 anteriores. Eram estas as informações do agronegócio no seu Plantando Notícia pelo RCA de Araraquara. Fiquem ligados em nossa página no Facebook, no Instagram ou em nosso portal rciararaquara.com.br. A qualquer momento, voltaremos com mais notícias. Até mais! Legenda Adriana Zanotto